Oi, meus amores. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mano, eu vou contar aqui um babado que eu tô passada, eu tô estressada, Bia. Oi, eu tô estressada, tô aqui revoltada. Você tá entendendo? Babado aí com a desgraça, que eu já vou falar logo assim, mana, que o boy fez comigo daqui da minha cidade. Vou contar, tá? Então eu já quero mandar-se um beijo, gente. Oi. Eu já quero mandar um beijo, vamos lá, para o Wesley Derick, ele é de Barreiras. Um beijo, bebê. Obrigado, amor. Ai, adoro. Quero mandar um beijo para o Zezinho Jumento, conheceu ontem, né, o padeiro. Mostrando o Brasil, Cláudio, que vende peixe no Ciança. A neta, minha prima, Amanda, Maria, Natan, meu amor, um beijo. Marcelo, Mili Santos, Maria Alcina, Rony Peterson, NV do Kappa, é o canal dele. Mili Santos, Rosilene. Oi. Olha, meu amigo, gente. Adoro. Se eu pego esse galeico. Rosilene, Tielo, Mitz Pereira, Elisabeth, meu amor, ela que me deu uns milhos, gente. Josi Maria, Aloysio Francisco, Rian Martins, lá do Polivalente, mana. Vamos lá para o vídeo. Mana, olha, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas com o Xandinho Lacração aconteceu. Eu espero que foi a primeira e última. Já quero dar esse recado para os boys da minha cidade, tá bom? Então, antes de vocês me procurarem, minha querida, não vai fumar maconha, não vai beber, não, porque não rola, entendeu? Por quê, gente? É um fogo da miséria que eles têm, sabe? E eu tô passada, mana. Eu não queria nem rir. Eu não queria nem rir, gente. Daqui é a rua Dom Pedro II. Vamos lá, mana. O que aconteceu? Eu fiquei com um boy. Eu já tô ficando com esse menino um bom tempo, gente. Eu não vou nem ficar mais, sabe? Eu não quero ficar mais com esse menino. Aí, o que aconteceu, mana? Menina, o menino foi fumar maconha. Vou falar logo. Vou fumar um brabo. Sabe? O menino é maconheiro, gente. Respeito. Aí, mana, nós foi, né, da bimbada. Mana do céu, eu nunca vi aquele menino daquele jeito. Eu tô num fogo da miséria, sabe? E aí, mana? Oi, tudo bom, meu amigo policial? Aí, mana, quero mandar até um beijo pra todos os meus colegas da CAESA, que trabalham lá na polícia. Amo vocês, policiais. Um dia eu quero tomar um baculejo de vocês pra ver como que é o baque. Ai, menino, quero desir. Ah, pois, mana, beleza, né? Vai vendo. O menino, então, fumou o baseado lá dele. Menina do céu. Você já pegou aquele boy, mana? Que te dá aquela trancada, que dá aquela... Empurrada. Oh, menina do céu. Quando ele deu aquela trincada, gente, que pega assim... Ai, desgraça. Menino, eu tenho um pulo. Sabe, mana? Beleza, mana. Coisa quando depois que fez o vucu-vucu... Fiz o vucu-vucu, viado, né? Ai, viado. Vai vendo, mano. Tô revoltada com esse menino. Olha, não me procura mais. Ai, mana. Fui no médico. Porque eu tava toda assada, viado. Toda assada. Ai, eu falei... Que desgraça é o que tá acontecendo com o meu olhinho de tandera? Ai, eu fui no médico. Menino, e dá uma vergonha pra falar, né? Como ele... Ai, eu falei pra ele. Eu falei... Doutor, eu quero uma pomada vaginal. Ele falou... Você não é mulher? Xande pra usar pomada vaginal. Pomada vaginal é pra mulher passar lá dentro do útero dela, que tá ferido. Falei, mas o meu tá, meu útero tá machucado, doutor. Ai, ele... Não, vou passar aqui outra... Ele fala... Me fala o que aconteceu, menina. E a coragem de falar pro médico, né? Ai, eu comecei a falar. Menina, o médico dava tanta risada. Tanta risada. Ele falou... Alexandre... Xande... Você tá com uma fissura... Dentro do teu olho de tandera. Menina, feriu, menina. Sabe, você já pegou esses machos, menina, que te ferem, que te rasga toda? Pois esse boy fez isso comigo, gente. Ai, o médico me passou lá, então, né? Um... Uma pomada, fia. E aí... Menina... Ai, a pomada é injetável, menina, gente. Ai, eu tenho que pegar a pomada, enfiar lá dentro do meu olho de tandera, um creme, pra poder cicatrizar, que feriu, mana. Aí, o médico falou assim, olha, Xandinho, você vai ficar um mês, fio. Um mês. Ai, essa pelada, essa miséria... Olha, menina, eu tô revoltada. O médico vai falar... Xandinho, você vai ficar um mês sem ter relação sexual. Falei, ai, meu Deus, e agora? Gente, porque meu celular não para. Coisa de final de semana, fia. É tanta ligação, é tanto WhatsApp, é tanto no Instagram, eu falo mesmo. É tanto boy me chamando. E aí, menina, vai vendo. E eu comecei, então, a passar pomada. E aí, o Oberdan me passou, ela tem lá uns comprimidos, um antibiótico. Oberdan, meu amor, obrigado, fio. Aí, eu tive que falar pro Oberdan também, gente. Né? Porque eu queria... Porque eu tinha que tomar aquele... Porque é assim, você vai comprar, você tem que falar pra ele lá. E aí, ele começou a dar risada, o Oberdan, gente. Ele é um amor de pessoa. E os funcionários dele, lá da farmácia, chique, chique. Aí, mana... Beleza. Menina, meu ex-namorado me ligou. Ele já começou a me ligar. Da terça, da quarta. Ele, eu quero te ver. Sabe quando quer ver, mano? Quando quer o... Voco, voco. Aí, eu falei assim, viu? Menino, ele ligou tanto, tanto que ele me ligava, que eu nem atendia. Aí, teve uma hora que eu falei... Vou atender. Aí, ele me ligou. Ele... Você tá onde, meu amor? Falei... Ai, eu tô doente. Mas, agora, ele vai saber, né, mana? Aí, eu peguei e falei assim pra ele. Ô, nego. Eu tô doente. Tô com fé. Porque nós, mulheres, meu amor. Nós sabemos inventar as coisas. Que é tudo mentira, né? Aí, eu falei. Ai, tô com dor de barriga. Tô com febre, menina. Mas, ele... Vai saber agora, amor. Você vai saber. Porque eu sei que você me trai também. Porque aqui em Xixique é assim, gente. É a traição da desgraça, viu? É tudo na moita, querida. Final de semana... Aqui em Xixique só é os encontros escondidos. É no Matel Calanga. É nas roças. É na chácara. É tudo, fi. Eu falo mesmo. Não adianta nem cobrir o sol com a peneira. Quem é que nunca traiu a namorada, o marido, a mulher? Quem é? Joga, tira a primeira pedra, viado. E aí, mana... E menina, e meu ex? Deixa eu te contar o babado. E o meu ex? Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Eu falei. Ai, hoje eu não posso, hoje eu não posso. Ele, por que não pode? Eu falei. Porque eu não posso. Ai, mano. Dá só daqui um mês que você vai me ver. Ele, não. É muito tempo. Eu te quero agora, eu te quero agora. Porque eu sou uma bicha, viado. Que o lacres, que eu fecho, viado. Com os porra, entendeu? E aí, mana... É... Coisa pra mim andar de moto, viado. Que a minha moto tinha lacração. Eu nem consigo sentar, filha. No banco da moto. Mano, é tão ruim. Mas eu tô me cuidando, mano. Aí as pessoas estão falando. Aí eu falei pra um amigo meu. Eu falei assim. Fulano. Você já pegou a sua namorada daquele jeito? Porque eu falei como que aconteceu. Porque ele é muito meu amigo. Eu tenho um amigo homem, viu, gente? Tenho um amigo mulher... Amiga mulher. Né? Mas eu tenho um amigo mesmo. Que eu conto pra ele. Ele só dá risada. Que ele sabe dos meus babados. Chique, chique. Aí, mana. Beleza, mana. Tô aqui toda assada. Você já ficou assim, menina? Toda assada que você não... Que você não consegue nem andar, viado. Que você não consegue nem sentar direito. Xandinho Lacração tá desse jeito, mana. Mas já tô melhorando. Graças a Deus. Pelos comprimidos lá que o Albertan me passou, fia. Porque só essa pomadinha não resolve nada, mana. E aí você me pergunta. Xande. Mas ele era... Ele era grande. Menina não era não, viado. Por isso que eu falo, gente. Nem tudo que fala... Ai, que é grande vai... Não. Sabendo fazer é o que importa. Você tá entendendo? Você não vai pelo esse tamanho, não. Que é tudo mentira. Tem uns que tem um negócio lá grande. Não sabe fazer porcaria nenhuma. E esses que tem... E esses que tem os pequenininhos, querida. É esse que lasca, viu, minha filha? É esse que... Menina, eu não quero mais. Ontem meu celular não parou de ligação, sabe? E eu falei, não posso, eu não posso, tá? Então, se você já pegou um desse, querida. Ai, e olha, gente. Eu tô aqui nervosa. Vou ter que ficar um mês. Um mês. Sem dar uma. Sem dar uma. Mas eu só posso cantar no... Microfone, claro, né, querida. Que eu adoro. Um leitinho pra ficar fortinha. E foi isso que aconteceu, mana. E lembrando, se cuida, tá, mana? Se cuida. Usa preservativo. Né? Porque chantinha é dessas e não daquelas, tá bom? Cuidado pra vocês não verem puxar. Porque daqui nove meses vem o resultado. Tá certo? E foi isso, mana. Tô aqui toda, toda lascada. Tô toda aqui lascada. Oi, David. Só dá aquela olhadinha. Gente, quando eu passo assim, ó. Ele só dá uma olhadinha, gente. Porque eu lacro, né, mana? E foi isso que aconteceu, tá bom, meus amores? Você gostou da história, você me dá aquele super jóia no canal. Compartilha o vídeo. Deixa os seus comentários para o próximo vídeo. Porque eu lacro. Ai, olha que negócio delicioso. Ai, é isso.